MIRMÃO, MIRMÃO, IMAGINE UM LAR ONDE MARIA É A RAINHA O SEU LAR PODE SER COMO O LAR DA SAGRADA FAMÍLIA Na companhia de São José e na companhia de Jesus nós podemos ter como Mãe a Santíssima Virgem Maria Iniciemos hoje essa oração a São José e também a Maria, nossa Mãe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém O TEMOR DO SENHOR É UMA GLÓRIA Um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo O TEMOR DO SENHOR ALEGRA O CORAÇÃO Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida 31 DE JANEIRO Certa noite, despertei de madrugada e percebi que Maria e Jesus estavam dormindo Perdi o sono e fiquei velando a noite dos dois Enquanto recordações infinitas passavam por minha cabeça Novamente questionava o mistério que é Jesus De qual seria sua missão? E foi então que me lembrei de um salmo O qual repeti muitas vezes naquela noite Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça Vós que na hora da angústia me reconfortastes Tende piedade de mim e ouvi minha oração Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido No amor das vaidades e na busca da mentira O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável O Senhor me ouviu quando o invoquei Tremei, mas sem pecar Refleti em vossos corações Quando estiverdes em vossos leitos e calai Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade E esperai no Senhor Dizem muitos Quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor A luz de vossa face Pusestes em meu coração mais alegria Do que quando abundam o trigo e o vinho Apenas me deito Logo adormeço em paz Porque a segurança de meu repouso Vem de vós só, Senhor Quando a alma anseia por oração É o próprio Deus que está nos dizendo Eu quero você em minha companhia Meu irmão e minha irmã Reze comigo agora A oração a São José Pela minha família Pela sua família Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria Escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião da Sagrada Família Eu te louvo Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que rege tudo Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal Crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão Jamais habite em nosso meio E que em nossa casa Reinem a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família No silêncio do seu coração Lembre-se dos membros da sua família Por quem você deseja rezar Eu os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados Neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como o seu servo São José Amém Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã Um Pai nosso Três ave-marias E um glória ao Pai Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Que por intercessão de São José Padroeiro das famílias Desça sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL